É galera, e hoje tem Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho Chororó, aonde? É aqui em Fortaleza, no Marina Park, e vocês vão conferir mais já da passagem de som e algumas imagens lá do Marina Park, olha, esse local é top e o show vai ser sensacional, hein? E lógico que vocês vão conferir tudo aqui no canal Club Air Base, o que é preciso? É muito simples, abasta você se inscrever, comenta, compartilha, assim o colega também pode assistir e isso fortalece demais a gente, beleza? Combinados? Embora pro vídeo, fui! Agora eu tô aqui em Fortaleza, domingo aqui hoje, olha que beleza aqui é a cidade, olha o palco lá no fundo, olha, ó, onde mais tarde vai ter 80, a festa, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, o encontro mais que especial, essa área aqui fica toda tomada de gente, isso aqui é a área de lazer do hotel, do Marina Hotel em Fortaleza, eu tô aqui na suíte, é, principal, tendo essa visão. Vou mostrar pra vocês aqui o outro lado, ó, ó, vamos aqui na janela, olha aqui, olha a outra parte da visão que nós temos aqui, olha, isso aqui é Fortaleza, gente, onde mais tarde vai estar lotado de gente, pra assistir o 80, Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó. Estamos esperando vocês aqui, até daqui a pouco então, hein? Aliás, pessoal, gente, estou aqui em Fortaleza já, no Marina Park, vou mostrar pra vocês o palco lá, não vai acontecer o nosso show, o 80, ó, o palco já tá pronto, já passaram o som, essa área aqui toda fica tomada de gente, é lindo esse show aqui. E agora, vou mostrar um negócio aqui que o Marina Park, que é o hotel que a gente sempre fica aqui, fez pra gente, pra gente, pra nós e pro Titãozinho e Chororó, olha que mimo mais bacana, gente. Olha, é uma caixa, deixa eu mostrar mais de longe, é uma caixa, um estojozinho, você abre, tem um símbolo aqui do 80, né, a festa que é o nosso show, às vezes é de Camargo e Luciano, Titãozinho e Chororó, lá de cima, aqui, nós, aí que novo. Aí você abre, olha que surpresa, tem um cartão deles lindo, aí tem um rádio, gente, um rádio de presente, olha isso, É um rádiozinho, de verdade, olha. Mas existe algumas situações em que a fobia social, ela não tem a ver com esse momento de avaliação, e mesmo assim, tem essa fobia, eu acho que a gente pode ligar muito com a pandemia. Ó, as contas desse amor pagando. Com antena, que delícia. Marina, Paco, Ator, mais uma vez, muito obrigado pela recepção, pela festa linda que tá fazendo com a gente aqui hoje, e vai ser um encontro lindo. Voltando ao local do espetáculo, só pra vocês verem mais uma vez. Olha lá, as mesas tudo prontas, tudo, espaço, pessoal trabalhando, pra deixar tudo maravilhoso pra galera aqui de Fortaleza e toda a região. Lá no fundo, a nossa querida Fortaleza. Linda, linda.